Olá, galera! Eu sou a Daniela Penariol e estamos no VEDA! Isso quer dizer que tem vídeo novo todos os dias aqui no canal durante o mês de abril. E sabe o que é mais legal? Esse vídeo é a continuação de um outro vídeo que já tá aqui nos cards e também aqui no box de descrições. E nele eu conto todos os segredos que a Rede Globo não te conta. Então, sem mais delongas, vem conhecer comigo. E ó, já deixa carregando outro vídeo também pra hora que você terminar esse e ir lá assistir aquele. Então, vamos lá! Todas as gravações noturnas que passem da meia-noite, a Globo te leva na porta da sua casa, do seu hotel, etc. Mesmo se tiver outras 30 pessoas e cada uma morar em um ponto da cidade, eles vão te colocar em uma van e levar um por um nos seus respectivos endereços. O que eu acho muito legal e muito cuidadoso e eu não esperava. Todos os episódios especiais que tem algum evento grande dentro da novela, por exemplo, uma festa ou algo assim mais chique, eles escolhem a roupa que você vai usar, então eles te emprestam a roupa pra você usar durante todo o período, mas é eles que escolhem o que você vai usar ou deixar de usar. Eles fazem seu cabelo, seu penteado, sua maquiagem, tudo é feito lá. Então, mesmo que seja em um espaço aberto e fora da emissora, que é o que geralmente acontece quando é um evento grande, eles levam camarins, levam penteadeiras, levam pessoas pra te arrumar, é tudo lá, tipo, e é muito doido porque eles encostam um caminhão só com meio que os figurinos femininos, outro caminhão só pros masculinos, é uma coisa muito assim, gente, tô num filme. Você não pode e não pode mesmo, eles olham um por um, fazer menções a marcas. Sabe quando você usa uma camiseta de marca, um tênis ou algo do gênero, que tem um logotipo na blusa ou que tem algum desenho, alguma coisa do gênero? Se você chegar assim, você não vai ser barrado por isso, mas você vai ter que ser encaminhado até o figurino e trocar a sua roupa, porque não pode em momento nenhum fazer menção à marca, porque pra que essa marca seja mencionada, ela tem que pagar pra estair lá. Logo, se você for com uma roupa assim, você vai ter que trocá-la. É proibido fotografar ou filmar dentro da cena. Então, sem filmagem, sem fotografia, e se você conseguir dar um ligazinho pra mostrar o manto na Globo, ótimo, sorte. O Projac, o Universo Globo, é gigantesco, grotesco, enorme, mas todo aquele mundinho que a gente vê na novela e acha que é um monstro, que, nossa, é, sei lá, pega metade do Rio de Janeiro. Gente, sério. Eu quase sentei no chão e comecei a dar risada da primeira vez que eu fui. Eu fiz não nessa malhação que tá rodando agora, esse ano, na malhação anterior. Basicamente, a cidade inteira era em volta de uma pracinha redonda. Então, tipo, criaram mesmo? Fizeram, tá? Fizeram a pracinha redonda, fizeram a academia, foi aquela de lutadores, sabe? Então, fizeram a academia, fizeram a escola, fizeram a... Fizeram, sim. Mas era tudo em volta de uma pracinha redonda, assim. A hora que eu olhei, eu passei do portão de entrada da malhação, eu fiquei tipo, a cidade é isso? Isso aqui? Você jura? Meu Deus, meu Deus. E é muito doido, porque que nem... Os carros que passam na rua, na realidade, estão circulando em volta da praça. E a gente, como espectador, não assiste e não repara que são três carros por episódio e só os mesmos três, entende? Porque é tudo uma montagem de cena, é tudo muito cuidadosamente feito. Isso não tenha dúvida. Tudo é muito, muito bem pensado. É tudo muito bem planejado. É tudo criado com muito carinho, sério. Desde os ingressos, na época que foi o torneio, que foi coisa dentro da malhação. Espero que você tenha entendido o que eu tô falando. Mas, enfim, na época eram lutadores e ia ter um torneio final. Então, todos os ingressos foram impressos em papel de ingresso mesmo. Era com a data do evento, com o código de barra específico. Gente, sério. Você acreditava que você entrava em qualquer evento com aquilo, porque era um evento real e eles cuidavam tudo bonitinho. Tem as bebidas. Todas as bebidas alcoólicas são falsas, tá? São umas misturinhas feitas ali de refrigerante e chás com água, só pra dar cor ideal. Então, é tudo muito, muito bem planejado. É tudo feito com muito carinho. Isso não tem como negar. Porque, gente, sério. A produção deles, ó, não tem o que falar. Eles pensam em cada mínimo detalhe que você nem passa na sua cabeça. Mas, na hora que você vê, você fica, gente, sério que é isso? E a coisa mais louca que eu deixei por último, não foi à toa, que foi muito divertido pra mim e estranho ao mesmo tempo, é que você só faz mímica em cena. Você pode ficar passando só atrás, meio que esporádico, mas você, tipo, te soltam, ah, passa aqui nessa cena na hora tal, entendeu? Então, você vai ser pontuado. Por exemplo, numa festa tem 400 segurantes, mas é o tempo todo que você vai ser pontuado. Você só vai passar na cena aleatória em alguns momentos. Em algum momento, eles vão olhar pra sua cara e falar, vem cá, queridinho, que eu quero você. E eles vão te pontuar, tipo, ah, você vai passar atrás na hora que a fulana passar aqui, e você vai te caminhar até lá e parar e fazer uma pose pra foto. É um exemplo, tá? Mas mais do que isso, você tem que fingir que está conversando. Então, é muito engraçado. Se sou eu e uma pessoa em cena, não parou o som do vídeo. É realmente fingindo, tipo, oi, tudo bom? Você não pode nem falar, tipo, ah, tudo bom? Com esse pãozinho de foto mais baixo. Não pode. Você simplesmente tem que fingir que está conversando, tem que fingir que é um amigo, porque senão acaba vazando no áudio e atrapalha a cena principal, que é o que está passando na sua frente, na verdade. E era muito engraçado pra quem já está fazendo isso há muito tempo. Você estava, tipo, ah, normal, você finge aí, ué, nada demais. E pra quem estava começando, ah, mas, gente, que doida, que engraçado. Você saber que você está fingindo que você está conversando pra você sair no fundo, tipo, meio embaçadinho ali. Ninguém nem vai ver que é você. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou e tem mais dúvidas e quer saber mais sobre a TED Globo, faz o seguinte, deixa aqui nos comentários todas as suas dúvidas, perguntas, que se enrolar bastante pergunta, eu posso fazer um vídeo só respondendo sobre isso, tá bom? E, claro, não esquece de compartilhar pros amigos. Vai crescer muito em perguntas, assim, rola um terceiro vídeo, taram! Não esquece de deixar meu joinha se você gostou desse vídeo. Então, ó, joinha, compartilha com os amigos, comenta suas dúvidas e, claro, que se você ainda não é inscrito, clica agora nesse botão vermelho aqui embaixo e já ativa a notificação, que é esse sininho que aparece aí pra você, que assim você fica sabendo de tudo em primeira mão. Até o próximo vídeo. Big beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho